Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de agora eu vou trazer uma informação relevantíssima de um concurso de nível, digamos que nacional, da FUNAI. Concurso bem legal que talvez te interesse, tá bom? Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, se você não me conhece. Sou treinador de concurseiros, treinador de gente também interessada em ser aprovada no Enem e também em concurso público, AB, tudo isso aí. Com inteligência emocional aqui embaixo, na descrição do vídeo você vê todo o portfólio. Vamos lá? Dê like, comente, comente aqui inclusive sobre esse vídeo, se você vai fazer esse concurso ou não, se você se sente preparado para esse concurso ou não, que eu quero saber. E inscreva-se no meu canal, destrava o sininho e me propague nas suas redes sociais. Vou ficar imensamente envaidecido, direto ao ponto, sem enrolação e também sem edição do vídeo. Olha só, a FUNAI, você sabe, Fundação Nacional do Índio, ela tem ramificações, a FUNAI tem ramificações no Brasil inteiro. Então, você vê diretorias regionais em, acredito que todos os estados, todas as capitais, você vê um órgão da FUNAI. Muito bem. E a FUNAI, nós estamos esperando um concurso gigante da FUNAI, um concurso grande da FUNAI de efetivos, como a gente diz. Nós estamos aguardando aqui o seguinte, antes de eu ir direto no assunto lá do vídeo, é o seguinte. Nós estamos aguardando um concurso de nível nacional para agente de indigenismo, administrador, antropólogo, arquiteto, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, 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 estatístico, geógrafo, indigenista, médico, psicólogo, sociólogo e depois técnico em assuntos de educacionais, comunicação social e zootecnista. Pois bem, nós estamos aguardando tudo isso aí com 826 vagas. Esse é um concurso, digamos, efetivo, que a gente chama. Só que, enquanto nós aguardamos este, saiu um novo edital, um edital agora, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A FUNAI publicou o edital de temporários, veja, não é efetivo, temporários com oferta de 776 vagas em diversos cargos para lotação em diversas localidades. E as inscrições, já vou dizer o que é, elas estão abertas a partir do dia 3 de novembro, agora, né, que passou, até o dia 9 deste mês. Então, fique de olho, fique de olho. Ó, as funções, e quais são? Nós temos agente de proteção etnoambiental, 605 vagas. Chefe dos agentes de proteção etnoambiental, 121 vagas. Supervisor dos agentes de proteção etnoambiental, 50 vagas. Quais são as lotações, professor? Onde é que vão trabalhar esses temporários da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI? Trabalharão em? Ó, no Acre nós temos 91 vagas. No Amazonas, 236 vagas. Goiás, 13 vagas. Maranhão, 102 vagas. Mato Grosso, 52 vagas. Pará, 52 vagas. Rondônia, 78 vagas. Roraima, 152 vagas. Essa seleção, como é que será feita? Ela será disputada através de análise curricular. Não tem exatamente uma prova. Segundo, critérios pré-definidos pela instituição. Então é isso. Dê uma olhadinha. Acesse o site da FUNAI para dar uma olhada. E você verá este concurso do PSS temporário, cuja remuneração chega até R$ 6 mil. Repetindo, R$ 776 vagas. Acesse lá, se você tiver interesse. Legal? Achei este concurso muito interessante. Porque, óbvio, é temporário, não é efetivo. Mas ele supri uma necessidade, talvez urgente, sua, emergente, a respeito de trabalho. E é só uma análise curricular. Curricular, tá aí. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Deixe um comentário. Você vai fazer este concurso da FUNAI ou não? Se interessa? Ou não? Temporário não é interessante para mim? No momento eu vou esperar concurso efetivo? Ou me interessa a FUNAI? Enfim. Deixe seu comentário aí e me propague nas suas redes sociais. Eu vou ficar envaidecido. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.